Quem tem olhos pra ver o tempo, sobrando sulcos na pele, sulcos na pele, sulcos, quem tem olhos pra ver o tempo, sobrando sulcos na pele, o tempo andou riscando em meu rosto, com uma navalha fina, sem raiva nem rancor, o tempo riscou meu rosto com calma, eu parei de lutar contra o tempo, ando se mexendo em sãs, acho que é impressionante, eu acho que a vida anda passando a mão em mim, eu acho que a vida anda passando, eu acho que a vida anda em mim, a vida anda, eu acho que a vida anda passando, eu acho que a vida anda passando a mão em mim, e por falar em sexo, e ainda me comendo é o tempo, se bem que faz tempo, mas eu escondia, porque ele me pegava a força e por trás, um dia resolvi encarar o presente desse tempo, se você tem que vir com ele, que seja com o meu consentimento, e me olhando nos olhos, eu acho que até aquele tempo, de lá pra cá, ele tem que ser bom comigo, te sentindo até a remoção.